Tá começando mais uma edição do Melhores Apps, nosso quadro que traz todos os apps e jogos mobile que fizeram mais sucesso dentro do Baixa Aqui na última semana. Como sempre, é só abrir o nosso app oficial, conferir a lista e baixar os aplicativos que mais gostou. Já disponível como parte dos serviços do Android há algum tempo, a Google resolveu finalmente lançar a sua ferramenta de ouvir podcasts como um aplicativo próprio. É só pesquisar um tema ou canal pelo Google Podcasts e fazer a assinatura para receber novas edições das suas transmissões favoritas. IGTV é um novo braço do Instagram pensado apenas em quem quer ver vídeos verticais. Trazendo praticamente tudo da rede social, o app tem como diferencial permitir a gravação e compartilhamento de vídeos de até 10 minutos, ou até uma hora se você tiver muitos seguidores. Seguimos a lista com o Plantix, um app perfeito para quem adora cuidar de plantinhas. Usando o aplicativo, você pode encontrar várias dicas de como cuidar da sua horta ou jardim. Além disso, o Plantix também identifica possíveis doenças e deficiências nutricionais em suas plantas. É só tirar uma foto com a câmera do seu celular e deixar que a IA do app faça o resto. Precisando encontrar algum bom evento para curtir perto de onde você mora? Pois o Meister foi feito exatamente para isso, trazendo dicas de shows, exposições, palestras, reuniões, festas, baladas e outros para você aproveitar na sua cidade. Não limitado a isso, o app ainda ajuda você a acompanhar eventos longe da sua região para saber tudo o que acontece mesmo à distância. Passamos para a nossa lista de games com Westworld, uma adaptação da aclamada série de mesmo nome. Seu trabalho no game é gerenciar um parque de diversões de faroeste em que todos os figurantes são robôs. Assim, fica para você montar as instalações subterrâneas para criar e cuidar de cada Android, encenar eventos interessantes para os visitantes e atender as demandas cada vez mais exigentes de cada cliente. Já a Knights Chronicle traz uma proposta e tanto para os fãs de anime. Com a temática medieval mágica, o game é um RPG de turnos com aquele já conhecido desafio de desbloquear novos heróis e entrar em combates táticos estilosos. Apenas lembre-se de equilibrar a sua equipe com guerreiros, magos e personagens de suporte suficientes para sobreviver aos desafios cada vez mais difíceis. Você provavelmente já jogou os famosos games no estilo de 2048, e o World Creator é mais um deles. O destaque do game fica para o seu visual impressionante, que troca os simples números de cada combinação por construções cada vez mais suntuosas, que basicamente transformam o tabuleiro em uma pequena cidade virtual. Seguindo uma proposta parecida com a de Westworld, Hustle Castle coloca você no papel do líder de um castelo, com o objetivo de expandir as suas construções cada vez mais. Além de construir novas alas para sua fortaleza, o game ainda permite que você equipe seus personagens para se tornarem verdadeiros guerreiros lendários. Depois, claro, é só partir para a briga nas batalhas de RPG em tempo real com a sua equipe de heróis. Top Eleven 2018 é um game que deixa o jogador brincar de treinador, empresário e torcedor de um time de futebol totalmente criado por você. Começando com recursos limitados, o app desafia você a investir com cuidado na compra de novos jogadores, transferências, sessões de treinamento e até a compra de uniformes. O desafio é conseguir lucrar com as suas estratégias e criar o melhor time que você puder. Fechamos a lista de hoje com nada menos do que Pokémon Quest, uma curiosa mistura entre monstrinhos de bolso e um visual que parece saído de Minecraft. No papel de um explorador de uma ilha cheia de pokémons, você deve conseguir criaturas dispostas a ajudá-lo e montar seu time. Depois é partir para as expedições, em que sua equipe usa seus ataques especiais para derrotar ondas de pokémons hostis que surgem pelo caminho. Pois é, com isso chegamos ao fim de mais uma lista. Gostou das nossas dicas? Qual foi seu favorito dessa semana? Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal. E fiquem de olho no Baixo Aqui e no Tecmundo, porque teremos mais dicas fresquinhas para você na próxima sexta-feira. Gostou das nossas dicas?